Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games, para mais um gameplay de PKXD Jogando na nova atualização, Miraculous, as aventuras de Ladybug Só bora então que eu vou testar os dois novos minigames nesse vídeo Claro que depois eu ainda vou mostrar pra vocês a localização de todos os akumatizados E também lá no meu canal Peter Toys, eu já gravei dois vídeos, mostrando inclusive todas as caixas surpresas Então tem muito conteúdo bem legal pra você assistir de Miraculous no meu canal Peter Toys e também aqui no canal Peter Games Só bora então testar, vou começar então com o Rumo ao Topo, que está bem aqui Olha, tá da hora, hein? Deixa eu falar aqui com o Robozinho Oi Robozinho, vim jogar Rumo ao Topo Olha que top! Os Miraculous então agora são os chãozinhos, onde a gente tem que pisar pra conseguir chegar até o final O que será que vai ter lá no final, galera? Bom, já já a gente vai descobrir E ainda nesse vídeo eu vou testar o novo Miraculous Hunt também Só bora então, vamos correr Já vou parar, será que dá tempo? Não, é melhor ficar por aqui, não é mesmo? Ninguém quer cair Corri, pulei, fui Vamos para a próxima etapa Vou parar aqui Ok Só bora que bora Subindo, subindo, subindo Já vou parar bem aqui no meio Ok, por enquanto está bem fácil E eu já vou dar a minha opinião também sobre os dois minigames O Rumo ao Topo aparentemente só mudou a estética dele Só mudou o tema mesmo Não senti nem que ele está mais difícil e nem que ele está mais fácil E também depois vou falar a minha opinião sobre o Miraculous Hunt Porque eu sei que ele mudou bastante Já estou subindo aqui na metade Agora eu vou parar essa nova parte Vou parar aqui no Miraculous da Joaninha Fui Acelera, acelera, acelera Só mais um pouco, será que vai dar tempo aqui? Perfeito Já passamos na metade do caminho Subindo, 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 subindo Vou ficar aqui, né? Ah, dá até para vir mais nesse Só mais um pouco Eu acho que eu não vou arriscar Vou ficar por aqui Estava um pouco longe Ninguém quer cair Agora eu vou chegar até a metade Vou parar aqui Quase despenquei Só mais um pouquinho Já estou quase vendo o final Acho que eu vou ficar por aqui Acelera Agora eu estou vendo o final Com certeza 3, 2, 1 Ninguém quer cair no final Não é mesmo, Peter? Aê! Um Oxalot gigante Oi Oxalot, tudo bem? É, foi um pouco aleatório Não é mesmo? Pronto Já coletei aqui Moerinhas Já vou abrir uma caixa E beleza Bom, minha opinião final Está bem top Está bem temático Bem colorido Gostei bastante dos Miraculous Mas eu não senti nenhum grau de dificuldade diferente Está bem igualzinho Então bora para o Miraculous Hunt Bom, vamos fazer agora o minigame Dá para pegar aqui Esse Dash Por quantas 3 gemas Mas como a gente ganha grátis ali dentro da caixa A gente pode testar esse que veio gratis mesmo Eu acho que tem que clicar na tela para usar ele, né? O Dash prova... Opa, já achei um Miraculous aqui Já coletei o Miraculous do gato Ai, 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 ai Não vem não o Rock Moth Pera que eu já vou ter que usar o Dash Bom, o Dash então vai fazer a gente correr Para fugir das garras do Rock Moth Eu achei super ótimo Já utilizei aqui o meu Dash E eu posso até comprar ele Ali na... Naquela lojinha, né? Aqui, como se fosse um Power Up Então pronto, já coloquei aqui o Miraculous do gato Ué, ah, tá Ah, o meu do teletransporte, vocês viram? Ele fica apagado Porque ele vai me teletransportar Ali para aquele lugar Onde a gente precisa colocar o Miraculous Então quando eu estou ali na parte do Miraculous Achei da Trixie Aí Quando eu estou ali na parte do Miraculous Ele fica invisível Porque eu não posso usar, né? Eu já estou aqui no lugar certo Bom, já levei mais dois Quer dizer, já levei dois Ele está por aqui, não está, galera? Apareceu ali a tela vermelha Mas depois logo sumiu Bom, eu estou achando o seguinte, tá? Minha primeira opinião Começando a jogar Que ele está mais difícil De encontrar Ah, não Ele vai ficar me seguindo, né? Mas eu não quero usar o teleporte Porque senão eu vou perder o lugar onde... Nossa, ele está me seguindo muito Eu vou ter que me esconder Tem um lugarzinho para esconder aqui? Ah, ali tem Peraí, 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 peraí Não me pega não Pronto, estou escondido Quase, hein? Passou perto, Rockmoth Beleza Já vou sair do meu esconderijo Eu acho que ele já está longe Será que ele já está longe? Você... Ah, ele voltou Ah, vou ter que me esconder de novo Oh, Rockmoth Para de guardar caixão Fica longe Beleza Eu acho que agora ele está longe o suficiente Bom, galera Então, minha opinião É a seguinte Ficou mais difícil Tipo, os lugares que estão escondidos O mapa está maior Tem mais lugar para esconder Ele está muito perto de mim Ele vai me pegar Porque aqui não tem esconderijo Sai fora, Rockmoth Deixa eu sair daqui Ah, eu posso usar o teletransporte Pronto, usei o teletransporte E agora já consegui entregar aqui Oh, Miraculo Que estava faltando Bom, agora só falta um Tem uns 39 segundos Vamos ver se eu consigo, né, galera? Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo Está bem ali É o da Pólen É o Miraculo Pólen Já estou chegando aqui Miraculo da Abelha Está dentro dessa salinha? E eu não tenho mais teletransporte Não tenho certeza se vai dar bom, galera Porque eu não tenho mais teletransporte Mas a função do teletransporte E a função da corrida Vai ajudar muito Ai, ele estava perto 9 segundos O que vocês acham, galera? Vai dar tempo? 5 4 3 2 1 0 Cheguei, hein? Aê! Salvei o dia, galera Olha isso Nossa, ficou eu contra você Você contra mim Só isso, galera Eu joguei esse minigame até o final sozinho Porque todo mundo foi desistindo E alguns foram akumatizados E conseguimos vencer ele Na primeira partida A partida de estreia Aqui em Miraculous Hunt Então agora eu vou dizer a minha opinião Achei que o jogo ficou muito mais legal Ficou sim, muito mais divertido Agora com esses dois novos power-ups Vai ficar ainda mais top jogar Miraculous Hunt E é claro que já já eu volto Para mais um minigame Para mais diversão E para mais um vídeo aqui em PKXD Na nova atualização E fiquem ligadinhos aqui no meu canal Peter Games Porque hoje, sexta-feira Vai ter uma live Às 19 horas 7 da noite Para jogar muito em Miraculous As aventuras de Ladybug Quero ver todos vocês lá, hein? Um abraço do amigo Peter E tchau! E aí E aí E aí E aí